Bonshi 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 Mas eu só quero educar meus filhos Tornar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver bem, quero me alimentar Com a grana que eu ganho, não dá nem pra melar E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bonshi 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 Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Bonshi 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 Bonshi, bonshi, bombom, bombom Bonshi, bonshi, bombom, bombom Bonshi, bonshi, bombom, bombom Bonshi, bonshi, bombom, bombom Aqui é bagapunda, mané! Tem que ter muito respeito para a nossa escola É uma camisa! Bonshi! Bonshi!